Você lembrou de coisas Eu imaginei que se dissolvem Me enganei Campos de morango não se esquecem assim Lembra o que vivemos Médica, autor Afirma a convivência Nosso ardil Faz a solidez virar fumaça Toma a vez Dá um cheque mate Toma a posse Reacende a chama Deixa a alma intensa Robe sol Verdadeiro amor Jamais se esquece Reaquece tudo com B.S. I love you Tive muitas vezes seu apreço Mas confesso não esqueço o livro Recoce tudo com B.S. I love you 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 Um d'emozinho Combrece tudo com B.S. I love you Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal